Música 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 Meu amigo ABC Rec, vem forte, hein? Há 3 anos aí que a gente vem se organizando Nesse campeonato Música 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 Segundo jogo Um gol e para o meu filhão, que é pra vir em fevereiro Música Soledora que começou o campeonato do Sol. Vamos lá. Vamos estar na área aí. Se derrubar o pênalti, encaixa. Expectativa boa, né? O time preparado para a final. Vamos que vamos aí. Uma vitória e o título inédito aí para a gente. Vamos, bora lá. Vamos, bora lá. Primeiramente, agradecer a galera do Orgul aqui pelo convite, né? Infelizmente, ano passado a gente foi vice. Esse ano conseguimos sair com o título, né? Na final dura, nos pênaltis. E é isso, meu irmão. Obrigado, ABC. Obrigado, presidente Ibira. E vamos para cima! A equipe foi muito bem hoje. E o nosso goleiro hoje foi essencial. Feliz, feliz demais. É bom demais a gente estar em casa. Essa brincadeira, essa resenha. E agora é comemorar. Comemorar com a galera. Valeu! Campeão! Só tenho a agradecer a Deus e a galera do Orgulho. E o presidente Ibira. A gente já vinha querendo arrastar esse título. Só batendo na trave. E esse ano, graças a Deus, Deus nos honrou nós e saímos vitoriosos e campeão. Só tenho a agradecer. A gente não ia nem participar. Vê o cara do Instagram, amigo que veio com mais dois. A gente formou o time desse ano. Mas a gente sempre foi obrigado, meu irmão. Independente de qualquer coisa. E merecido mesmo. É campeão. É família agulha. É campeão! É campeão! É campeão!